Oi, eu sou a Gabi e chegou a hora de conversarmos sobre o episódio 4 de Ahsoka. Esse vídeo terá spoilers, então se você não tá em dia com a série, se você não viu o último episódio que saiu, aqui está o seu aviso, certo? Certo. Dito isso... Ele tá de volta, pra me acompanhar nos vídeos. Sim, quem assistiu Kenobi sabe que meu neném estava comigo em todos os vídeos, por motivos óbvios. E agora, ele está de volta. Não exatamente ele, mas uma versão dele. Uma versão que talvez eu goste mais. Não, eu gosto dos dois igual. É a mesma pessoa. Bom, a gente já fala mais sobre isso, eu só queria trazer ele de volta pros vídeos. Tá, vamos lá. Esse episódio. Estragaram a minha experiência me dando spoiler antes de eu assistir o episódio. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Tô querendo fazer um vídeo de papinhos sobre spoilers, então... Se inscreve aqui, ativa o sininho, que daí você recebe notificação desse vídeo. E de todos os outros vídeos de Ahsoka, porque, né, temos vídeos semanais por aqui. E eu quero fazer um vídeo de teorias sobre esta pessoa. Então, fique de olho aqui, porque vai sair um vídeo em algum momento antes do próximo episódio. Mas vamos lá. Nesse episódio, a gente teve Ahsoka e Sabine ali no planeta onde estavam os nossos vilões. E rolam muitas coisas. Pra começar, preciso começar enaltecendo aqui que rolou uma trocação sincera entre dois droides. Eu senti que eu tava vendo aquele filme dos robôs que lutam no Hugh Jackman, que eu esqueci o nome. Mas eu adoro esse filme e eu achei incrível. Porque a trocação ali do Hu Yang com outro droide, eu fiquei, tipo, da hora. Droides também lutam. Droides também participam da luta. E aí a gente tem a Sabine e a Ahsoka indo atrás deles, né, pra recuperar o mapa. E impedir que eles consigam ir atrás do Thrawn. Mas nisso, rola um encontro na floresta da Ahsoka e da Sabine com a Shin e o Marroque. E aí eu preciso fazer aqui, trazer o meu lado reilo da história. Que a gente já vai conversar mais sobre isso também. Mas essa luta deles na floresta, principalmente a Sabine contra a Shin, me lembrou muito Kylo vs Rey no primeiro filme, no Despertar da Força. Aquela cena final da luta deles, né, quando a Rey pega o Sabre e luta com ele real. Eu achei muito essa cena, assim. Então eu não sei se é o meu lado fanfiqueira que já tá fanficando a fanfic. Mas eu fanfiquei. Me lembrou muito a cena deles na floresta. E aí as duas nesse negócio de enemies... Tio alguma coisa, não sei, mas... Fanfiquei. Me deixa fanficar. Enquanto a série não acabar ou algo mudar, estarei aqui fanficando. Mas algo muito mais interessante aconteceu nessa cena. Além, claro, de lutas de Sabre. Duas lutas de Sabre ali, simultâneas, incríveis. Numa velocidade muito boa, com manobras e tal. Numa pegada bem prequels. Numa pegada bem Clone Wars, Rebels, Filoni sabe o que ele está fazendo, né. Então, incrível, eu amei isso. Mas a gente também teve ali, dando um foco, na Soka contra o Marroque. Marroque. Nem sei falar o nome desse cara direito. Que primeiro ela tava, tipo, muito numa pegada samurai mesmo, né. Que a gente vê desde o começo da série. Na verdade, desde a apresentação da Soka na live action, tem essa pegada mais samurai. Que a apresentação dela, inclusive, foi com a Elsbeth, né. As duas se enfrentando em Mandalorian. Que teve essa pegada já bem samurai e tudo mais. Então, a série da Soka continua trazendo muito isso. No episódio anterior, teve aquele treinamento da Sabine com a Soka, né. As cegas também, bem samurai, assim, uma coisa mais artes marciais, né. E a Soka incorpora muito bem isso de, tipo, paciência. Lute com a cabeça, não, tipo, com as emoções, não com os sentimentos, né. E a gente vê isso nessa cena, quando ela fica lá só paradinha, assim, esperando o Marroque vir pra cima dela. E ela, tipo, flupte. E acabou com o cara. Porque ela não tava só usando, tipo, sentimento, emoção, impulso. Ela tava usando, tipo, treinamento de corpo e de mente dela. E isso é muito da hora. E aí, quando ela acaba com ele, literalmente, em uma sabrada. A gente vê que ele, tipo, entre aspas, era feito de fumaça. E o que isso pode significar, meu povo? Algo muito legal. Porque a gente descobriu que a Elzbeth é descendente das Night Sisters, né, das bruxas de Datomir. E a gente sabe que elas reanimavam corpos pras lutas delas. A gente sabe que elas fizeram ali toda uma magia pra melhorar o Savage, pra lutar junto com o Maul. Então, assim, o que impede a Elzbeth? A gente não sabe o alcance dos poderes dela, como bruxa. Então, o que impede ela de ter reanimado um corpo e colocado ali dentro de uma armadura de Inquisidor? Nada. Pode até ser algum Inquisidor já derrotado, sabe? Então, eu achei muito interessante ver a fumacinha saindo, assim. Foi muito, tipo, uma fumaça meio verde. Realmente, o que a gente vê das magias das Night Sisters, né? Então, eu acho que a gente ainda vai descobrir muito os poderes da Elzbeth, porque até agora a gente não viu nada especificamente dos poderes dela. Pode até ser que a gente tenha outra Night Sister por aí. Alô, Jedi Fallen Order! Só dizendo, né? Então, eu acho que a gente pode ter mais desse lore das Night Sisters de Datomir chegando aí pra acrescentar no live action, né? Porque até agora a gente teve em live action de Datomir só o Mou. E o passado dele não foi nada explorado, né? Ele, inclusive, tem dois filmes só, porque a participação dele em solo conta como live action. E a gente não teve mais nada de Datomir em si nos live actions, né? Então, só quem assistiu as animações realmente tem esse conhecimento do que são as bruxas de Datomir, do que são as Night Sisters. Meu sonho é que... Ai, calma, eu já vou chegar nas teorias, mas o meu sonho é a gente passeando no mundo entre mundos, vendo várias cenas do passado e ter a Sajj Ventress aparecendo ali em live action. Hum! Meu sonho, mas como eu falei, a gente já chega nessas teorias aí. Eu só precisava colocar isso pra fora agora. Bom, e aí a gente chega ali realmente naqueles monolitos, né? Onde o Baelan tá esperando a Ahsoka. E aí já começa names dropping. É chamando um... Ai, o Anakin, porque todo mundo conhecia Anakin Skywalker, ele falou muito bem de você, aí você já fica tipo... Como você, Baelan Skull, conhecia Anakin Skywalker se na época das Guerras Clônicas você era só uma criancinha também? Ok, todo mundo, como ele mesmo diz, conhecia Anakin Skywalker, porque ele era o maioral, o top do top, tá bom? Então, tudinho, o maior de todos. Mas fica naquilo, né? Tipo, ele conversou com o Anakin em que momento pra saber da Ahsoka, pra saber que ele falava muito bem da Ahsoka? Com certeza foi em algum momento ali no templo. E pode ter sido em algum momento depois que a Ahsoka foi embora da Ordem. Então teve... É uma janela de tempo muito curta, né? Mas ela existe. Então, talvez... Será? Não. Vem um pensamento intrusivo aqui, de que o Baelan virou padawan do Anakin, depois que a Ahsoka foi embora. Mas eu acho que é só um pensamento intrusivo. Tem que ser só um pensamento intrusivo. Ele não teve outra padawan que não a Ahsoka. Não teve outro padawan que não a Ahsoka. É isso. Fim. O Baelan só tava lá pelo templo. Mas desde o começo desse episódio, né? Falando do Baelan, a gente vê que ele fala que ele perdeu a fé dele há muito tempo. Que ele é uma pessoa mais cautelosa. Então, assim, ele já passou por várias etapas, né? Ele tava lá nas Guerras Clônicas. Ele pegou a parte do Império. Ele tá agora trabalhando... Vou colocar entre aspas como um mercenário pro pessoal do Império, né? Que quer voltar. Então, assim... Ele passou por muitas fases, muitas etapas. E eu acredito, realmente, que ele é uma pessoa desacreditada. Se for pegar o Kenobi no começo da série, Kenobi é também uma pessoa, um usuário da Força desacreditado. Desacreditado da Ordem, desacreditado do que é a missão dele nesse mundo. Perdeu tudo, literalmente. Então, assim... Eu entendo esse caminho que o Baelan seguiu também. Mas ele acabou indo pra um lado diferente do Obi-Wan, né? Ele foi atrás de uma aprendiz, de uma padawan. Eu queria muito conhecer mais desse backstory do Baelan com a Shin. Entender essa relação dos dois. Quem são eles, né? Como surgiu essa ligação entre os dois. Porque o Baelan já tem um pouquinho de backstory, né? Tipo, ele foi treinado no Templo Jedi. No final das Guerras Clônicas, ele desapareceu. E agora ele tá reaparecendo. Mas o que ele fez nesse tempo? Ele chegou a virar um inquisidor? Ou quase virar um inquisidor? Ele tava só sobrevivendo por aí. Fazendo trabalhos mercenários. E acabou encontrando a Shin. Como eles se encontraram, sabe? Eu quero muito entender essa dinâmica dos dois. Porque ela é tão teimosa quanto o Anakin era. A relação deles é muito Anakin e a Sokka também, sabe? Ok, um pouco mais pro Darkseid, né? Mas eu vejo muito essa relação dos dois ali acontecendo. Ou talvez até uma relação Obi-Wan e Anakin também. A Shin sendo mais Anakin. Eu até falei no episódio anterior, né? Ela pilotando a nave dela. Me lembrou muito o Anakin. Então, assim, eu vejo que existe essa dinâmica aí entre os dois. E então, eu quero muito saber da onde veio tudo isso, né? Porque o Baelan deixou bem claro que ele é uma pessoa muito cautelosa e sem fé hoje em dia. Então, o que ele tá seguindo? Quais são os princípios desse personagem hoje em dia? Aonde ele quer chegar, né? Qual é o objetivo dele pra querer trazer o Thrawn de volta? Pra o Thrawn começar uma guerra... O Thrawn. O Thrawn começar uma guerra e... Pelo bem maior, né? Eu odeio essa frase. Ela dá uns gatilhos aqui. Da vida real mesmo, né? Mas você vê que ele é uma pessoa que segue essa linha de pensamento. Então, eu queria muito saber qual é a dele. Ter esse backstory dele. Talvez... Olha lá, eu entro de novo nas teorias, né? É isso. Aqui a gente vai na louca. Quem sabe faz ao vivo, mas não sei no vivo. Mas talvez, nesse passeio pelo Mundo Entre Mundos, a gente possa ter um vislumbre do passado do Baelan e da Shin. E isso eu acho que pode ser muito bom também, porque é uma forma de trazer um flashback sem colocar um flashback na série, né? Então, eu acho que a gente vai ter flashbacks do Baelan e da Shin. Eu acho muito possível isso acontecer. E aí, como o Baelan é uma pessoa muito cautelosa, ele usa a cabeça, né? Pra conseguir o que ele quer. E é assim que ele convence a Sabine. Porque ele vai falando com ela, vai na lábia, né? Ele guarda o sabre e fica tipo, vem comigo. Olha só, olha só tudo que eu tô te oferecendo. Olha só como é bom. Ele vai no papinho, vai no papinho e ele ganha a Sabine. E com isso ele consegue recuperar o mapa, passar as coordenadas pra Elzbet e assim, eles conseguem vazar. E aí, a gente volta pra teoria que eu fiz no episódio 2? Não, no 3 também. Quando eles passam pelas baleias, né? Pelos Perdjus. Que eu falei que com certeza a Elzbet e a galera dela vão vazar com o anel. E que Ahsoka, Hera e o pessoal que ficasse, eu achei que a Sabine fosse ficar também, né? Fosse pra outra galáxia atrás do Throne e do Ezra com os Perdjus. Então, pra mim, a teoria segue. Metade dela já foi, né? Porque uma galera conseguiu ir pra essa outra galáxia. E a gente tem um pessoal que ficou aqui e que vai ter que dar um jeito de ir pra outra galáxia pra impedir que o Throne volte. O Ezra pode até voltar, dar um jeito, mas o Throne vai ter que ficar lá. O Throne não volta. Então, eles vão ter que ir pra lá. Porque essa guerra não vai acontecer na galáxia de Star Wars. Vai acontecer na outra galáxia. Inclusive, isso é muito legal, né? Tipo, ter outra galáxia em Star Wars pra gente explorar. Que agora não é mais, tipo, a long time ago e na galáxia far, far away. É uma galáxia mais longe ainda, né? Ou pode até ser a nossa, vai saber. Muitas galáxias pelo universo. Mas voltando ali pra luta do Balan com a Ahsoka. Ele venceu a Ahsoka porque ela estava machucada de uma mão. Sem um sabre, né? Então, ela estava lutando com um sabre só. E tudo bem, ela não precisa lutar com os dois. Mas por estar com uma mão machucada, ela não estava usando 100% da capacidade física dela. Ela não estava lutando 100%. E ela ainda estava distraída com a Sabine. Primeiro, ela achou que a Sabine tinha morrido quando a Shin aparece. E depois, quando a Sabine aparece, ela se distrai de novo. Tipo, epa, pera. O que está acontecendo aqui? Não morreu, tá viva. E agora? Então, foi só por isso que o Balan conseguiu, entre muitas aspas, derrotar a Ahsoka. Mas aí eu queria entender como ela foi parar no Mundo Entre Mundos. Ok, ali, aquele lugar é um lugar cheio de magia. Um lugar construído pelas Night Sisters, né? Então, tem magia ali em volta disso. Então, faz sentido que um portal tenha sido aberto pro Mundo Entre Mundos. E a Ahsoka, quando caiu do penhasco, na verdade, caiu diretamente em um desses portais. Ela não caiu ali na água, né? Naquele mar. Ela caiu direto num portal e foi parar no Mundo Entre Mundos. Né? Bonitinho! E, cara, que coisa linda ver o Mundo Entre Mundos em live action, né? A Ahsoka deitada lá, tipo, e a ponte de estrelas assim, brilhando conforme ela ia se mexendo. Eu já fiquei toda arrepiada só de ver isso. Que coisa bonita. Mas aí eu comecei a chorar. Vou deixar aqui ao lado a minha reação quando eu só ouvi um Hello Snips. Uma lágrima escorreu. E aí, quando realmente apareceu o Anakin, do final das Guerras Clônicas, com o cabelinho compridinho, a roupa que ele usa no episódio 3. Preferia que fosse uma armadura das Guerras Clônicas, preferia. Mas não importa porque é o Hayden ali em live action, com a Ahsoka em live action. Algo que nem nos meus maiores sonhos eu achei que fosse acontecer. Primeiro, né? Eu sempre falo, eu nunca imaginei que o Hayden fosse voltar pra isso depois do tanto que ele sofreu. E é por isso que eu fico emocionada. Não só por causa dos personagens, mas por causa do Hayden também. Sério. Toda vez que eu vejo ele em Star Wars, pós-prequels, eu fico assim. Porque o tanto que esse cara sofreu na mão de Flood Star Wars, e ele decidiu voltar depois de tudo isso, sabe? E decidiu voltar não só uma, mas duas vezes. Porque é a segunda série que ele tá trabalhando. Eu tô esperando isso desde que a série da Ahsoka foi anunciada. E desde que ele foi anunciado voltando em Kenobi, né? Quando foi confirmado que ele ia voltar, eu fiquei ok. Não tem como ter uma série da Ahsoka e não ter o Anakin aparecendo. Então, assim... Sabe? Mas aí, vamos entrar aqui em teorias, né? Porque... Ai, agora eu vou pirar. Vocês me perdoem. Mas eu vou pirar. Vai ter um passeio pelo mundo entre mundos. A Ahsoka e o Anakin vão andar por ali. E a gente vai ver muitos momentos de Star Wars como um todo. Passado e futuro, tá? Provavelmente algum pouco do presente também. Talvez seja a confirmação de que o Ezra tá vivo ali. Não sei. Mas eu tenho certeza que a gente vai ver flashbacks, né? Então a gente vai ver o passado ali das guerras clônicas. Talvez alguma parte do... Do Império. Meus deuses, eu acabei de pensar aqui. Já pensou? Se a gente tem um flashback de Ahsoka, Anakin e Padme. E a gente vê o retorno de Natalie Portman. Me deixa surtar aqui. Eu tô no meu momento teorias, tô no meu momento surto, tá? Me deixem. Mas vamos lá. Eu acho que realmente a gente vai ter esses flashbacks das guerras clônicas. Talvez alguma coisinha do Império. Talvez a gente veja a Leia de alguma forma ali, né? Porque a gente ainda não viu a Ahsoka com a Leia no live action. A gente já teve a Ahsoka com o Luke. Mas eu tenho que ver a Ahsoka e Leia juntas. Ou que seja a Ahsoka e o Anakin conversando sobre os filhos dele. Tô emotiva de novo. Mas lembra que eu falei que eu tinha mais coisa pra falar de Kylo Ren e Rey? Então. Eu acho que a gente vai ver o futuro justamente na cena da Rey enfrentando Palpatine. Quando ela ouve as vozes de todos os Jedi, inclusive a voz da Ahsoka. E a gente sabe que a Ahsoka não tá morta nessa época. Porque eu sempre trago essa teoria aqui. E eu acho que é essa série que vai comprovar isso pra gente. Porque a gente vê, ou melhor, a gente ouve a Ahsoka falando com a Rey e deduz que são fantasmas da força. Mas na sequência que a Ascensão Skywalker foi lançado, o Filoni postou essa imagem aqui da Ahsoka conversando com o Gandalf. Onde na tirinha tá escrito. Eles também pensavam que eu tinha morrido. É o Gandalf falando isso pra Ahsoka. Então eu tenho certeza que é nesse momento, nesse Mundo Entre Mundos, que a Ahsoka e a Anakin vão conversar com a Rey. Me deixa. E aí a teoria de que um portal pro Mundo Entre Mundos naquele momento foi aberto. E que Ben Solo foi para o Mundo Entre Mundos em vez de morrer. Pode continuar de pé. Ainda mais que teremos um filme com a Rey no futuro, né? As possibilidades são infinitas. Me deixem fanficar. Eu falei. Eu estou aqui como fã emocionada. Eu fanfico tudo sim. Mas eu quero muito que isso seja verdade. E semana que vem eu volto aqui pra gente ver se foi verdade ou não. Então cruzem os dedos por mim. Porque eu estarei aqui de novo com o meu Vaderzinho chorando. Porque com certeza a gente vai ter mais a Anakin na semana que vem. A Anakin e a Ahsoka andando juntos pelo Mundo Entre Mundos. Eu não tô pronta pra isso. Eu não tô pronta. Como eu vou sobreviver uma semana esperando por isso? Então é isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. E eu queria inclusive dizer que eu entendo a Sabine. Não vou criticar. Eu entendo muito ela. Se fosse a minha irmã, eu ia atrás também. Tô assim. Eu não tenho como julgar. Mas é isso. É isso que eu tenho pra falar desse episódio. Como eu falei, talvez a gente tenha mais vídeos pra falar sobre antes do próximo episódio. Mas semana que vem eu estarei aqui de novo surtando. Então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder os surtos de Ahsoka comigo. Me segue nas redes sociais. Por favor, não me dê spoilers antes de eu assistir o episódio. Porque a sorte foi que estragaram a surpresa pra mim. Mas não estragaram a emoção de ver o Anakin voltando com a Ahsoka. Então assim. Não me mandem spoilers antes de eu falar que eu já assisti o episódio. Por favor. Sério. Porque eu quase não assisti o episódio de hoje. Porque eu fiquei tão brava que me desanimou. Real. Mas é isso. Semana que vem a gente se vê aqui de novo. Então me conta o que você espera pro próximo episódio. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Um beijo. Até a próxima. Que a força esteja sempre com vocês. E a gente se vê no Mundo Entre Mundos. E a gente se vê no Mundo Entre Mundos.